Gente, em uma operação, três pessoas foram presas por roubo de veículos. Eles foram localizados durante a ação da Polinte, que também conseguiu recuperar alguns veículos. E o Francisco Filho, muito bem acompanhado do Duduca, do Pastor e do Jailson, tem mais detalhes. É frequente o número de roubos a veículos aqui na cidade de Teresina. Todos os dias nós contamos histórias de pessoas que foram vítimas de criminosos, que acabaram roubando veículos, tanto motocicletas como automóveis, em todos os cantos da cidade. Desta vez, a polícia interestadual, a Polinte, conseguiu recuperar uma motocicleta que havia sido tomada de assalto de uma mulher lá na região do Samap, Zona Leste de Teresina. Dois indivíduos armados, um chegou e anunciou o assalto. Roubou a motocicleta de uma mulher, de uma vítima, mas depois de várias investigações, horas depois, essa motocicleta foi encontrada aqui no bairro Colorado, região sudeste da nossa capital aqui, no Grande de Seu. Um homem acabou sendo preso. Na noite da última segunda-feira, feriado dia 16, um casal teve seu veículo tomado de assalto, um Suzuki, no bairro Ilhotas. Quatro indivíduos anunciaram o assalto e levaram o veículo. A polícia também começou a investigar e por volta do meio-dia desta terça-feira, o veículo foi encontrado ali na Vila Ferroviária, que fica praticamente ao lado do bairro Ilhotas. Dois homens acabaram sendo presos por conta desse roubo do carro importado. A gente verificou que teve um assalto a um casal no bairro Ilhotas. Começamos as diligências naquele momento e hoje, por volta de meio-dia, a gente conseguiu prender esses dois nacionais, esses suspeitos, por esse roubo. Na ocasião, foram quatro suspeitos de roubo, mas a gente conseguiu prender apenas dois e autuamos em flagrante pelo crime de roubo. E, consequentemente, a gente conseguiu também recuperar o veículo Suzuki, que estava nas proximidades da Vila Ferroviária, que era de onde eles moravam. Para que eles querem esse veículo somente para fazer assalto, depois abandonar? Até porque não é comum esse veículo importado. Geralmente, eles assaltam para praticar outros assaltos e abandonam, geralmente, em algum lugar para esfriar e depois eles vendem para sucatas, para adulterar, para clonar as placas. O delegado também teve a prisão de uma outra pessoa envolvida no roubo de uma motocicleta. Exatamente. Isso foi um roubo ocorrido hoje, por volta de 8h30 da manhã, lá no bairro Samap. E, após as informações, a gente começou a diligenciar e conseguimos prender o suspeito lá no bairro Colorado, aqui na zona sudeste. E, na ocasião, conseguimos também recuperar a motocicleta bis de cor branca da vítima. Aversou a cidade. Como se deu esse assalto lá no Samap? A vítima falou para você? Eram dois nacionais, chegaram com a arma e escoraram a mulher e tomaram o supertense e a motocicleta. Felizmente, a gente conseguiu recuperar o principal bem da nossa atribuição, que é o veículo.